Olá, sonhos. Bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam trazendo mais de um vídeo de Need for Speed Hit pra você. E vamos correr. Vamos correr, mas vamos correr, né? Obviamente, e continuar as missões da história e as missões secundárias que apareceu a missão do Dex aqui. Testando. Então não dá pra vir aqui, né? Mais perto é esse. Mas... Bora lá. Fazer a missão do Dex e depois eu faço a missão da Anna, né? Que deve dar continuidade à linha principal. E como eu já falei, tá com o cheiro que tá acabando, né? Tá. É a missão dela. Ei, é o Dex. Eu sei que você provavelmente tem outras coisas na sua mente agora, mas se você quiser mudar o seu tempo, eu estou testando alguns circuitos potenciais para o showdown next year. Me veja no downtown e eu vou te falar. Espero que veja você lá. Eita. Eita. Tá, eu tô com o carro certo. Que é uma área interessante pra fazer drift. Hoje tem que poder ser drift. Tá muito lento, hein, Dex. Então, como é o Ribeira? Ah, complicado. Por que você vai vir aqui e perguntar oi? Você e Lucas podemos acompanhar. Ah, eu não sei. Eu e ele, nós meio que se tornamos aparte no final. Eu estarei com o showdown, ele se derrotou naquela noite. Então, por que você sempre perguntar sobre ele? Provavelmente não vai ser Suprema, então eu não quero não. Deixa no inventário. Bora, cara. Acelera essa caranga aí, pô. Bom, aqui só tem um lugar pra ir, não tem problema ficar na frente. Direita. Ah, foi. Cheguei. Não me dá ponte. Demora, hein. E demora. Meu Deus. Tá bom. Pensei que corre só eu e ele. Três voltas, né? Padrão. Correndo de lado. Eu fiz drift? É, eu nem preciso trabalhar muito nesse carro, meu bom amigo. O carro já é pica por natureza. Eu acho que o carro já é pica por natureza. Eu acho que é um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho. É o que eu tô fazendo, Dex. Deixa a porra do saco. Dexar, 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 dexar. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês no trás. Você vai para mim. Eu vou ajudar vocês no trás. Você vai para mim. Caraca, qual o Dex aqui? Dex já tá em quinto, cara. Que vergonha. Porra, tá em quinto. Que vergonha, hein, cara. Vergonhoso. Vergonhoso, vergonhoso. Vai ter outra? Pagou bem. Pagou muito bem. O carro do Dex tá 190 e pouco até agora. Desde o início ele tá assim. Apareceu como corrida nova? Não. Se é que não foi uma corrida que eu já fiz, né? Apareceu a da Ana. Eu tô perto da Ana. Não. Peraí. Pô, deixa eu marcar a missão. Obrigado. Eita, o Grit. Novos eventos. Mentira. Mentira que tem um novo evento novo. Não vejo. Eu vejo eventos com exclamações. Pra tudo que é lado. Mas o que é aquele carro que tem que comprar? Não vou comprar carro. Então, o evento tá na Ana e só. Caralho, que coisa escrota. Bom, o Dex deve ligar em algum momento, né? Ele falou que... Derrubando a lei. Ele vai me dar um circuito mais difícil. Isso foi perto. Nós só tivemos que perder alguns policiais. Você tá bem? Precisa de policiais. Vamos lá. Os carros que nós estávamos procurando? Um deles foi expiado para o docks. Mercer tem que estar enviando os carros da cidade. Então, o que é o plano? Nós não podemos chamar a polícia. Mercer asshats são todos os lugares. Mas tem que haver alguns policiais. Tem que haver alguns policiais. Tem que haver alguns policiais na cidade. Depois do que estamos passando, eu acho que esse número é muito pequeno. A pequeno é tudo que precisamos. A pequeno é tudo que precisamos. Só precisamos de uma forma de separar o bom e o bom. A forma mais fácil de encontrar, é trazer eles. Você é sério? Você quer ser um legend, certo? Ok, Rooki. Você está indo. Eu vou mandar um mensagem para todas as carros, a Liga e todo mundo. Onde que eles estão, eu vou tirar e dragar tantos policiais para Port Murphy, como eles possam. O que é nós? Nós estamos indo para o Eden Shores. Nós temos nossa própria coisa para misturar. Bora filha, acelerar esse Porsche aí, porra. Esse Porsche aí é bom, porra. O que é que ele está indo para o carro? Não é com a carinha. Não é com a carinha. Não é com a carinha. Eu amo você também. Mano, você é um afroado. Você é um afroado. Você ouviu um memória? Você ouviu um memória? O que você ouviu um memória? O que você ouviu um demônio? Ei, Ana pode me dirigir. Cool. A melhor notícia que eu ouviu toda noite. Coloque a direita. Onde está? Onde está? Ele vai falar, mas pô, não chegar nunca? Não sei que era no porto. Mano, acho que entendi errado. Ei, você sabe que há uma estaciona de polícia em frente, na direita. Se precisar de sua atenção, devemos começar de cedo. Tem que ter certeza de que eles não nos ignoram. Vamos ver com os E.O.S. Agora não faz mais diferença se for de noite ou de dia. Isso agora é, geralmente, insignificante. É. Isso agora é, geral. Onde está a frente? Fazendo a nossa abordagem. Vamos cortar eles. É isso. Nós conseguimos. Vamos deixar esses coquetes onde queremos. Qualquer desses coquetes que se abracham, meu direito, eu estou subindo os vistas. O objetivo está indo para o centro. Estamos na busca. Eu não sei por que eles continuam tentando. E aquilo ali na frente. Há barreiras. Dos dois lados. O plano de voltar. Realmente, realmente desculpa sobre isso. Você está perdido. Por agora. Estar com você foi a correta chamada. Você acha que você poderia ter seu amigo amigo para fazer um novo coquetes para nós? Não, não. Veja a última coisa. Eu só reclamo de dar o celular. Ei, nós voltamos, não é? Você está melhor do que eu me lembro. Ah, não. O carro não presta para dar salto. Ele vai muito longe. Quem quer abrir o roque? Tem gente perto assim. Eu gosto de esperar que essa coisa não se acolhe. Será que isso aqui é a última corrida do game? Olhe. É hora de sair. Eu vi uma boa noite, pai. E daqui vamos de novo. Nós já pegamos esse coquetes e agora eles estão voltando para a guerra. Todas as unidades que localizaram o suspeito anteriormente e pegaram o procurador. Não, não. Eles sentaram mais coquetes e nós não conseguimos. Estou quase lá. Bem, eu era uma perda de tempo todo mundo. E que era hora? Volta, volta. 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 Vá logo. Temos, tem... tem umas... tem umas cabeças ali, ó. Descendo o policial ali na... 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 na ladeira... Ladeira? Sei lá. Liste... Cheguei. Hum, acharam Eu tenho que seguir essa linha do mapa? Acho que não, né? Acho que se eu chegar no objetivo tá ótimo, mas... sei lá. Eita! Os caras se ligaram, os caras se ligaram que a polícia tava ali. Não tem jeito que os caras se ligaram agora. Nós conseguimos! Os caras se ligaram. Os caras se ligaram. O que diabos tínhamos aqui? Nada de bom. Nós encontramos uma das forças tentando sair daqui. Ele diz que Lieutenant Mercer ainda está em frente. Onde? Os caras não vão se atingir em aquela coisa. Talvez não, mas nós podemos. Vamos! Olha que carro que era, cara! Que loucura! É o Master! Eu poderia ter conhecido que vocês dois malvados estavam atrás disso. Nós não poderíamos ter que ir embora. Estou te avisando! Desculpe! Eu não acredito, Lieutenant! Nós temos os caras! Agora nós temos você! Você acha que você pode parar eles? O Oficial Torres! Esse é o plano. Você tem alguma objeção? Agora você me escuta. Ele é perigoso. Então, se você o derrubar, não confronte ele. Deixe isso para mim. Ah! Filho da puta! Você conhece algum dos caras que querem o derrubar? Exatamente! Mas ele não tomou dano nenhum com aquela porrada que eu dei nele. Corra! Dirige bem, bolsa! Foi eu que te vi de mal, né? Não, não. Antes de dizer isso, não. Nós não vamos parar de lutar. Eu sei. Só... Cuidado. Agora eu estou mudando. Cuidado enquanto você ainda não pode! Estou de novo. Estou mudando na traseira, aparentemente. Eu estou mudando nenhum, cara. Isso não vai acabar para você. Estou mudando na traseira, aparentemente. Ou não? Bora, cara. Ele está tomando um doação. Estou indo! Você sabe, eles sentem os pilotos aqui com o Frey. Ado-lo para a LIS. Você me deixou? Então o que? Eu tenho essa cidade! Para, cara. Você tem uma batalha! Eu vou acabar com os dois de vocês! Você fez bem lá atrás, caras. Esses caras estão indo para onde eles adoram. Podemos fazer isso em algum lugar no tempo? Hoje foi o momento de começar a pegar alguém na Liga. O que você acha? Ela precisa de sua própria chamada. E uma boa. Então, eu acho que eles podem se juntar. Isso é legal, caras! Vamos falar mais tarde, ok? Foi! Associação do último Perfeito. Eu preciso sair daqui rápido. Você, Taurus, Ava, se eles me levaram, as coisas podem ir realmente mal, mas nós dois. Eu concordo. Sem comentário de ninguém. Curioso. Vezinho zero, não ganhei porra nenhuma. E aí? Opa! Ganhei uma conquista em Pia 12. Hoje, a polícia terminou a sua procura para o ex-presidente da TASC, Frank Mercer. Uma declaração confirmada, enquanto um corpo ainda se recuperou, o ex-presidente é considerado morto. Morreu. É mais de uma semana atrás que o ex-presidente tentou escapar a custódia de polícia com uma fleet de vehicles de alta performance. Passou a semana, né? Passou a semana, né? Obrigada. 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 Depois do que aconteceu com seus últimos dois carros, você deveria ser gratificado. Ela é perfeita para alguém que está começando agora. Luka, eu estou na liga. Se eu aparecer no lugar, eles vão me rirar na rua. Você pode ser grande agora. Você sempre vai ser minha filha. Olha, vem aqui. Vamos tranquila, não. Vamos, vamos. Sério? Você está na liga. Você aparecer no lugar, e aí... Oh, meu riz! Desculpe! Ei, você conseguir os carros de Mercer trouxe você muita boa vontade em esta cidade. Mas você ainda vai precisar de toda a ajuda que você pode receber. Isso significa que você está se juntando com a nossa equipe? Estou pensando em ir na rua. Talvez descanse de alguns dos meus oldos. Boa. Você quer ir primeiro, Fim? Vamos. Então, vocês dois se guardam por um outro. As pessoas de todo o estado querem te rirar agora. Há muitas outras pessoas que estão para parar de você. Tão mais difícil do que nunca. Então, se você vai entrar em problemas, não se derramar. Deu uma travada. Deu uma travada. Ah, quando ele foi jogar... Olha para os carros. Obrigado por jogar. Acabou! Ah, pensei que tinha mais. Pensei que tinha mais. Obrigado por jogar. Olha! Foi legal, vai. Foi legal. Ahn... Desafios e Segredos. O carro? Ah, tá. Legend's a New Team. Eu realmente não... Esperava. Cadê? Eu ganhei ele aqui. Eu realmente não esperava... Que esse carro seria... Usado pelo Murcia. Eu pensei que eu só ia desbloquear ele. Eu não esperava mesmo. Ah, muito fraquinho. Muito fraquinho. Muito fraquinho. 170, muito fraquinho. Muito... Eita, o glitch. Glitch ali atrás. Muito, muito fraquinho, hein? Muito fraquinho. Vamos dar uma olhada no mundo. Ah, até a missão do Dex. Aqui ainda, né? A missão dele. Experimental. Pô, antes eu tivesse feito essa missão dele antes, né? E... Antes de mais nada. Vamos dar uma olhada na missão dele mesmo? Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver. Ah, bem pra cá. Permitir. Vamos dar uma olhada nessa missão dele. Eu sei que... Acabou, né? A história principal do game. Mas vamos dar uma olhada nessa missão dele aí. Eu não esperava que essa fosse a última missão do game. Ih, apareceram outras missões. Manobras na montanha. Ah, apareceram outras missões. Apareceu a dele e a da moça do óculos. Pô, pós a história... É... A história... É... O jogo? A história das pistas. A história das pistas. Isso aqui. O que é que é? É... Ali. É, ali. Ah, então... Então, peraí. Vou entrar na oficina de novo. Cortei ela. Então, a gente... A gente corre essas missões aí que ainda tem. Mas isso aí fica pro próximo episódio. É, aí fica como um pós... Pós fim da história principal. É, a história principal acabou, né? A história principal acabou. Até que foi legalzinho. Eu gostei da história principal do jogo. Eu preferia muito mais que o nosso personagem fosse... Sei lá, que fosse o Lucas. Ou fosse até a própria Ana. Poderia ser qualquer um dos dois. Não havendo necessidade do nosso personagem. A nossa existência é literalmente inútil. Sinceramente, a nossa existência é inútil. É só um personagem aleatório. Mas pelo menos ele tem meio que uma personalidade própria. Tem vozes próprias e tal. Pelo menos isso, né? Mas... É muito tosco. É muito tosco. Mas... Bom. Por enquanto é isso? Dá um like, se inscreve se você gostou. Compartilha ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.